Eu li o cap do beat Eu li o cap do beat Não acordar eu penso em ti Tá difícil superar Ainda estás aqui Sempre te dizia que Não queria mais ninguém Estava no meu rosto que Que contigo eu tava bem Mas você passou O tempo passou E a life mudou Um pouco disso aqui Um pouco disso ali Eu fazia pra ti Tu fazias pra mim Se notares bem Dar as contas Desde que valeste Parece o fim Parece o fim Eu não quero mais de fora